Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para mostrarmos, como sempre, mais um desenho a vocês. E hoje nós temos um violino em 3D. No final do vídeo, se vocês gostarem, podem curtir, podem compartilhar nas redes sociais. Nos ajudem, por favor. E desde já, eu agradeço. Tchau! 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 Tchau!